Música Eu jogo futebol assim, levo a sério mesmo, desde os 9 anos de idade, eu já treinava já num clube lá em São Paulo chamado Guapira E antes disso eu já gostava de ser goleiro, apesar de gostar de fazer gol, de gostar de brincar na linha tudo Como todo mundo gostava, mas eu sempre gostei de ir no gol Futebol pra mim sempre foi uma brincadeira, uma diversão mesmo, um prazer de fazer, eu jogava bola por prazer E só curtia, só achava legal, jogava contra um time grande, contra um time grande, pra mim era uma diversão Mas não almejava muito ser profissional, apesar de toda criança ter esse desejo Mas com 15 anos foi quando eu fui pro Corinthians, que eles vieram, me olharam e me chamaram pra treinar lá A partir desse momento eu vi que começou a ficar sério Mesmo já querendo jogar futebol, mesmo já estando num clube grande, você tem toda dificuldade Você não tem a certeza de que vai virar um jogador profissional Música Música Pra mim que fui criado lá, que sou de família todo mundo corintiano Meus amigos, a maioria são corintianos, foi uma honra e um prazer enorme Foram 15 anos, 10 como profissional Que graças a Deus conquistei muitas coisas, passei momentos bons, ruins também, claro, como todo mundo passa Mas foi uma honra e um prazer imenso que vou aguardar pro resto da minha vida Espero um dia voltar lá ainda, quem sabe em outra função, pra continuar trabalhando no clube que eu gosto Vou ter prazer de estar lá dentro Mas foi muito bom, apesar da pressão, da responsabilidade ser enorme, gigante Porque qualquer coisa que acontece lá o Brasil inteiro tá vendo, até gente do mundo tá vendo Então você tem que saber lidar com essa responsabilidade Música Olha, eu posso falar pelo que eu vivi em São Paulo Eu acho que quando se fala do futebol nordestino, não que se tenha o preconceito pelo futebol Mas muitos acham que você vai sumir aqui Você acha que muito o futebol nordestino são aqueles campos ruins, de estádios pequenos, sem torcida Não, mas quando você chega aqui você vê que é totalmente o oposto Claro que existe esse lado também, como em qualquer outro lado do Brasil existe Mas quando você chega aqui você vê um cenário totalmente diferente De torcedor apaixonado, de estádio cheio, de clássicos empolgantes, emocionantes Então quando você chega aqui você vê que é totalmente diferente do que tudo que você ouve Porque às vezes você cria esse preconceito pelo que você ouve, não pelo que você vive Mas quando você vive e vê como o futebol aqui também é organizado E os clubes e os torcedores são apaixonados por aquilo também Você vê que é tão igual quanto lá no sul Só que lá é um pouco mais divulgado para o resto do Brasil e aqui às vezes fica um pouco mais regional Mas se tivesse o futebol nordestino, a mesma divulgação que tem o futebol dos outros capitais, dos outros estados Acho que estaria batendo de igual para igual Olha, é muito fácil falar de Recife porque é uma cidade onde eu me adaptei muito rápido A minha família também A minha filha mais nova chegou aqui com 4 meses Hoje daqui a pouco já completa 4 anos Então a gente está muito adaptado, é uma cidade maravilhosa O único problema que eu tenho com Recife é a distância de São Paulo Porque se Recife fosse mais perto de São Paulo eu já teria fixado residência aqui Mas pela distância de São Paulo, por ficar longe dos amigos e da família Ainda São Paulo está na frente Mas para eu viver com a minha família em questão de poder criar os meus filhos Recife é fantástico e eu prefiro mil vezes estar aqui Porque meus filhos se adaptaram, o clima é maravilhoso Você tem praias maravilhosas e você consegue viver uma vida muito melhor morando aqui Aprendi a gostar muito de futebol aqui em Recife É uma coisa que em São Paulo você tem Mas é muito mais difícil de achar que você está na praia e você acha muito rápido E ir pra praia também E a praia pra mim era uma coisa que eu não gostava Porque em São Paulo você ir pra praia e você está uma hora e meia da praia E muito trânsito, muita gente Então eu preferia ir mais pro interior E aqui eu aprendi a gostar de praia O momento ruim com certeza foi o ano passado em novembro Quando nós não conseguimos o acesso com o Náutico Foi um momento muito dolorido, muito difícil Porque a gente precisava apenas de uma vitória e torcer pro resultado O resultado aconteceu e a gente acabou não ganhando o nosso jogo e acabamos não subindo pra Série A Acho que foi o momento mais triste, mais difícil meu aqui em Recife E o momento feliz que eu acho que eu estou vivendo agora Estou vivendo um bom momento, estou contente Fui bem recebido no Santa Cruz É um time que tem uma torcida muito parecida com a do Corinthians Onde eu fui criar torcedor apaixonado que vai nos estádios, que apoia E eu estou me sentindo muito bem, voltei a ter aquela visão de quando eu tinha antes do futebol De pressão, de casa cheia, de cobrança pro resultado Porque isso é muito bom, isso te motiva cada vez mais Então o momento que eu estou vivendo agora é um momento muito especial meu aqui em Recife Se você participa do meio do futebol, você tem que estar informado com tudo que acontece Então se você não assistir, não se informar, você não vai estar por dentro Eu gosto, mas hoje em dia com os meus filhos eu assisto menos Antes quando eu não tinha filho eu assistia muito mais Você não tem muita coisa pra fazer Hoje em dia não, eu já tenho meus deveres e ocupações com os meus filhos Eu assisto menos, mas sempre quando tem jogo na TV Principalmente quando está passando a Série B, que é o campeonato que a gente está agora Eu procuro assistir porque todos os times que você assiste acabam virando seus adversários Então é bom você ter informação Eu acho que a malandragem, infelizmente hoje em dia A gente é ensinado e nós crescemos tentando ser malandro Todo mundo ensina que a gente tem que ganhar vantagem em cima do adversário Carvar uma falta, tentar fazer com que o juiz erre Eu acho que isso não vai acabar, a gente pode diminuir e pode melhorar Eu acho que tem como você ser honesto, tem como você ter uma índole boa E fazer da melhor maneira possível, exercer a sua profissão da melhor maneira possível Mas acho que acabar sempre vão ter os dois lados Acho que a atitude do Rodrigo Caio é totalmente maravilhosa Acho que é um exemplo a ser seguido Mas acho que muitos hoje em dia não teriam a mesma atitude E fariam coisas até piores Infelizmente é o mundo que a gente vive, não só no futebol como na vida Acho que existem pessoas boas, de índoles boas e pessoas más com índoles ruins Quando você está jogando contra um adversário Principalmente contra um rival que aconteceu no caso O João foi lá no outro jogo e fez o gol da classificação Então tem muita gente que já começa a falar que se não estivesse lá não teria feito Então quando você tem uma atitude dessa para beneficiar um rival O torcedor muitas vezes não entende O bom torcedor vai entender, mas outros não Então por isso que muitos jogadores às vezes optam por não fazer Com medo de sofrer depois as consequências O futebol, o meio do futebol é um ambiente muito bom de se viver Onde existem pessoas honestas, trabalhadoras, alegres, pessoas divertidas Mas infelizmente, como todo mês, existem pessoas também que estragam o futebol Mas ele é feito de dado, com certeza, da maioria de pessoas boas São dois sentimentos Um, assim, não vou falar para você que é alívio Mas é uma coisa boa de você poder ficar mais com a família Quando eu parar de jogar bola poder curtir um pouco mais os meus filhos Ficar mais em casa, que a gente fica muito Eles me cobram muito disso E às vezes eu me sinto um pouco culpado, entre aspas, assim Por poder não ficar perto deles Mas eles hoje em dia estão começando a entender mais o que é a minha profissão Mas a saudade vai ser imensa Eu não me vejo fazendo outra coisa Eu não sei fazer outra coisa Desde os nove anos de idade que eu tenho essa rotina de treinos, jogos e viagens A partir do momento que eu chegar no domingo Foi o meu último jogo E na segunda-feira eu estiver em casa e não ter mais o que fazer, o que treinar Eu acho que vai ter um vazio muito grande Espero começar a trabalhar logo em outra função Para poder preencher isso Não me vejo fora do futebol Mas ainda não sei exatamente qual a função Acho que hoje na minha cabeça o mais claro de ser é empresariar jogadores Acho que é uma coisa que me agrada É que eu acho que tem muito espaço ainda E que tem muito mercado Mas ainda não tenho certeza disso ainda Porque pensa em jogar do futebol fazer 33 anos E pelo menos no mínimo mais 5 anos de futebol e eu quero jogar Então quero pensar nisso só mais pra frente Mas acho que é uma coisa que está amadurecendo na minha cabeça E aí E aí E aí Tchau, tchau.